Fala galera, aqui é o Vê e sejam bem-vindos ao segundo vídeo da semana da Volta às Aulas. Nesse vídeo eu vou revelar pra vocês quais foram os truques e os segredos, os meus maiores hacks sociais pro ambiente de escola e de faculdade, pra que você consiga aplicar isso e melhore a sua imagem social, melhore o respeito, melhore como as pessoas te enxergam, você se torna uma pessoa mais carismática, faça mais amizades, conquiste as pessoas e eu vou ser bem sincero, essas dicas não são difíceis. São simples e fáceis de aplicar, funcionam se você é tímido, se você não sabe conversar, são coisas tão básicas, mas que fazem uma diferença tão grande, que eu insisto que você assista esse vídeo até o final. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, é nele que eu conto um pouco da minha história, de como eu desenvolvi, de como eu evoluí de alguém que não tinha resultados nenhum, alguém que não tinha amizades, não conseguia consultar garotas na escola, e como eu evoluí pra alguém extremamente carismático e sociável em poucos meses, apenas porque eu aprendi com amigos meus que eram populares o que eu devia fazer. Eu apliquei isso e em poucos meses eu já comecei a ficar com garotas, eu comecei a fazer mais amizades, eu comecei a ser uma pessoa mais influente e cara, isso transformou a minha vida. Nesse vídeo, caso você não tenha assistido, ele tá em algum lugar aqui dessa página, você também vai entender um pouco por que eu valorizo tanto a influência, por que eu valorizo tanto a popularidade, porque a princípio você pode pensar que é uma coisa fútil, que é uma coisa desnecessária, mas isso pode fazer diferença no seu futuro. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, ele tá aqui em algum lugar dessa página. E uma coisa que eu quero que vocês saibam logo no começo do vídeo, é que se essas dicas funcionaram comigo, que era um cara magrelo, feio, tímido, e não sabia conversar, pode funcionar com qualquer um de vocês, desde que vocês, primeiro, acreditem, e segundo, coloquem essas dicas em prática logo no começo do semestre. No começo do semestre, é muito mais fácil das pessoas aceitarem uma mudança na sua personalidade. E eu não tô falando pra você mudar pra agradar as outras pessoas, eu tô falando pra você mudar pra uma versão melhor de você mesmo, pra uma versão mais sociável, uma versão que interage com as pessoas, não uma versão que tá lá escondido, na última mesa da sala, tímido, com vergonha de conversar, não, as pessoas têm que ver você, as pessoas têm que entender você, as pessoas têm que respeitar você, elas têm que convidar você pras festas, elas têm que interagir com você. Então, eu quero que você saiba que se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui, você pode ter certeza que a sua experiência na escola, na faculdade, vai melhorar bastante. Inclusive, no vídeo anterior, eu também falei pra vocês um pouco da importância, da popularidade e da influência no ambiente de escola e de faculdade. Ao contrário do que muitos pensam, não é uma coisa fútil. Muita gente pensa, ah, pra que o cara ser popular? E eu mostrei pra vocês, através de alguns casos, por que que isso é uma coisa extremamente necessária, é uma coisa que vai influenciar no seu futuro. A gente sabe aí que qualquer indicação de trabalho, o fator Q indica, o QI, é muito importante. Então, quanto mais pessoas você conhecer, mais oportunidades de trabalho você vai ter no futuro, mais pessoas você vai conhecer pra poder interagir. E, cara, nós somos seres humanos, pessoas extremamente sociáveis. Nós precisamos de outros seres humanos pra viver. Então, é ótimo você ter oportunidades quando se trata da questão da sociabilidade. E até no último vídeo, eu dei alguns exemplos lá, mas eu esqueci de mencionar pra vocês um dos exemplos mais importantes da minha vida, que me fizeram perceber a importância dessa popularidade, da popularidade, desse fato de você conhecer as pessoas certas e também da informação privilegiada, que eu falei pra vocês no último vídeo. Aconteceu comigo na época que eu estudava numa faculdade privada, né? Uma faculdade onde eu pagava, meus pais pagavam mensalidade. Eu conheci um cara, ele era caladão, ele não falava com muitas pessoas. E eu fui o cara que fui lá conversar com ele, fui lá interagir com ele, né? E ele gostou muito de mim, a gente estabeleceu uma amizade muito legal. E esse cara era o típico estudiosão, sabe? Ele lia os diários de notícias da faculdade. Quem que lê diário de notícias da faculdade? E nesse diário de notícias de faculdades, ele acabou descobrindo que ia rolar uma prova de transferência externa. O que que é isso? Se a gente fosse bem na prova, a gente ia ganhar vaga pra uma faculdade pública. Ou seja, não precisava pagar. E era uma faculdade super conceituada. E a melhor coisa de estudo é que essa prova de transferência, ela foi divulgada no diário de notícias da faculdade. E quem que lê diário de notícias da faculdade? Só o meu amigo que era CDF. Então esse meu amigo contou pra mim que ia rolar essa prova, que falou, cara, vamos fazer. A gente decidiu contar pra mais um amigo nosso e pronto. Só a gente eliminou totalmente a concorrência. No dia da prova, tinha 11 pessoas pra 8 vagas. E nós três fomos aprovados. Olha o que me proporcionou. Economia de anos e anos de mensalidade. Tudo porque eu conhecia a pessoa certa e a pessoa certa gostava de mim. E compartilhou essa informação privilegiada comigo, né? E mais com outro amigo nosso. E nós três fomos aprovados pra uma faculdade pública. Super conceituada. E que não precisava mais os meus pais pagarem. Isso aí, cara, me deu uma moral gigantesca com os meus pais. Isso aí me deu oportunidade de... Pô, meu pai não precisava mais pagar uma faculdade. Então, pô, eu ganhei vários arregos, aumento de mesada e várias coisas desse tipo. Então, cara, foi uma coisa incrível na minha vida que aconteceu. Simplesmente porque eu conhecia uma pessoa que tinha uma informação privilegiada. Você já parou pra pensar quantas coisas dessas podem acontecer na sua vida? Simplesmente porque você tá conversando com outras pessoas. Conversando com a pessoa. Vai que você tá conversando futuramente com uma pessoa da sua sala, da sua escola. E ela tá abrindo um negócio e precisando de um sócio. Pode ser você. Quem sabe a pessoa tá precisando de algum serviço que você sabe fazer. Então, conhecer pessoas é fundamental. Coloca isso na sua cabeça. E agora, bora pras dicas de sociabilidade. Eu falei pra vocês no começo desse vídeo que eu ia liberar alguns dos meus hacks de sociabilidade que eu ensino pros meus alunos, tá? E que eles eram bem simples. E esse hack eu chamo de Oi Desconhecido. Por quê? Porque ele consiste basicamente em você cumprimentar pessoas que você não conhece no ambiente de escola e de faculdade. Pode ser com um bom dia, pode ser com um aceno de mão, pode ser com um aceno de sobrancelhas, pode ser com um high five, não importa. Pode ser até com uma troca de contato visual e com um sorriso. O que eu quero que vocês façam é simplesmente isso. Cumprimente pessoas no seu ambiente de escola ou de faculdade. Esse hack que eu ensinei pra vocês, ele possui basicamente dois benefícios. O primeiro benefício é o benefício da prática social. O que que é isso? Quando você pratica o cumprimento às outras pessoas, você meio que começa a aquecer a sua sociabilidade. Então vamos supor que você deu bom dia pra um porteiro da escola, você cumprimentou a moça da faxina, você falou com a moça que fica na cantina, você cumprimentou um ou dois colegas que você viu. O que que vai acontecer? Você já tá aquecido socialmente. Você já cumprimentou várias pessoas. Se uma menina vem conversar com você, você, opa, vai responder ela muito mais naturalmente. Você vai tá muito mais solto, você não vai tá aquele travadão que não falou com ninguém, sabe? Eu usava muito isso antes de ir pra balada também, conversava com o motorista do ônibus, o cobrador, ou com a segurança da balada. Por quê? Porque isso fazia com que eu já entrasse no clima social de conversar com as pessoas, chegava lá dentro e conseguia conversar com as gatinhas na moral. Então esse é o primeiro benefício desse hack. Você começar a praticar sociabilidade, sabe? A partir de primeiros cumprimentos. E o segundo benefício desse hack é que você vai se tornar uma pessoa com rosto familiar. As pessoas vão ver que você tá cumprimentando. Pode ser que alguma delas, a princípio, não te retribua o cumprimento, mas ela vai lembrar. Vai ficar ali no subconsciente dela. Poxa, será que eu conheço esse cara? Será que eu não conheço esse cara? Se você cumprimentar ela de novo outro dia, pode ter certeza que ela vai retribuir o cumprimento. E, melhor, no terceiro, no quarto dia, você pode ter certeza que ela vai te cumprimentar antes. Então o que acontece de consequência disso tudo? A pessoa vai te reconhecer como uma pessoa familiar a ela, como uma pessoa que ela já conhece. Isso te dá enorme popularidade, porque as pessoas te veem como um rosto conhecido, como uma pessoa simpática que cumprimenta. Eu já utilizei muito isso nos corredores, cumprimentando as garotas, porque depois, no ambiente de festas, era muito mais fácil abordá-las. O que vocês acham que é melhor pra uma garota? Conversar com um cara totalmente desconhecido na balada, ou com um cara que já cumprimentou ela várias vezes nos corredores da escola ou da faculdade? Claro que elas dão muito mais liberdade pra quem elas já conhecem. Então, isso já me rendeu vários frutos. Inclusive, eu sempre cumprimentei os rapazes também nos corredores das faculdades. Uma vez eu fui numa festa, não tinha ingresso pra entrar na festa, era uma formatura, né, e formatura precisava do convite e tal. Encontrei uns caras familiares a mim por cumprimentar nos corredores e consegui ingresso, convite pra formatura, graças a essa minha questão de sociabilidade, de cumprimentar pessoas. E, galera, eu posso garantir pra vocês que isso dá certo. Olha só o que o Davidson falou sobre essa estratégia. Uma das técnicas mais importantes e difíceis de manter, mas que me força a ser mais comunicativo. Foi ela que me fez aproximar das pessoas e ter mais amigos. Dá só uma olhada no que o Nicolas comentou. Contribuiu muito para que eu perdesse a minha timidez e me tornasse uma pessoa mais sociável. Entrei numa escola nova e, ao começar a cumprimentar pessoas no meio dos corredores, elas achavam inusitado. E me atribuíram uma imagem de gente boa. É o que eu falei. Algumas vezes pode parecer estranho você cumprimentar um desconhecido, mas vai te dar uma imagem de alguém simpático. E as pessoas vão começar a retribuir. E, cara, depois vai fluir naturalmente e você vai se acostumar com isso. Coloquem esse hack em prática. O segundo hack que eu quero compartilhar com vocês é um segredo que eu também só revelo para os meus alunos. E é uma dica muito importante de você utilizar no começo do semestre. Principalmente se você está na mesma sala do ano passado, do semestre passado. Como que funciona isso? Você sabe que todo ano novo existem pessoas novas na sua sala. Pessoas que você não conhece. Geralmente entra um cara novo, uma menina nova. Enfim, pessoas novas. A dica que eu quero te revelar é seja a primeira pessoa a conversar, a dar as boas-vindas para o aluno novo. Por que eu ensino essa estratégia? Ao cumprimentar uma pessoa nova, você vai ser o herói que vai salvar aquela pessoa de um desconforto social. Imagine você, um aluno novo, numa sala extremamente desconhecida. Você não conhece ninguém. Você não vai sentir aquele desconforto? Ótimo. Agora pensa comigo. Você não gostaria que alguém viesse te salvar desse desconforto? Viesse te cumprimentar, te dar as boas-vindas, perguntar o seu nome, perguntar de onde você veio, apresentar as dependências da escola ou da faculdade? Isso não faria você se sentir bem? Isso não faria você gostar dessa pessoa? Então, é só a gente fazer a engenharia reversa e você ser essa pessoa. Você cumprimentando uma pessoa nova, dando boas-vindas, se apresentando, oferecendo ajuda, fazendo perguntas para ela, perguntando de onde ela veio, o que ela está esperando dessa nova escola, dessa nova sala, sabe? Cara, você simplesmente vai ganhar muitos pontos com essa pessoa. E eu descobri essa estratégia quando eu estudava numa época de escola. Entrou uma garota extremamente linda na minha sala e, para a minha sorte, ela sentou exatamente na minha frente. E eu lembro que, quando entra uma menina bonita, logo no começo dos primeiros dias de aula, as outras meninas sentem um pouco de inveja. Então, rola uns olhares, meio hostilizando a garota nova, por ela ser bonita e tal. E aquilo ali me deixou um pouco desconfortável. Eu falei, poxa, eu vou lá salvar ela desse desconforto. E foi o que eu fiz. No primeiro intervalo da aula, eu já fui até ela, já me apresentei, falei o meu nome, perguntei qual era o nome dela, falei que, poxa, que ela ia adorar a sala, que todo mundo era legal e tal, que em breve ela ia conhecer todo mundo, que a sala era bem unida. Cara, falei meia dúzia de coisas, mas eu me apresentei. Fui o primeiro cara a falar com ela. Fui o primeiro rosto amigável que se apresentou para ela, sabe? E eu lembro que ela conversou comigo durante todo o intervalo, aí a rapaziada ficou meio me olhando assim, do tipo, ah, safadão. Mas, cara, isso aí é normal, vai ter essa parada na escola, na faculdade, sempre vai ter alguém fazendo uma piadinha assim. Não leve essa em consideração, faça o que tem que ser feito. Tire aquela pessoa do desconforto, tá? E eu vou te dizer quais são os resultados. Essa pessoa vai ser grata a você por essa pequena atitude. Eu lembro que essa garota, depois de passar essa primeira impressão, essa invejinha das outras meninas, ela virou amiga das outras meninas. E ela fez a minha moral com as outras garotas. Ela falou, nossa, como o Rafael é um cara legal, como ele é gentil, ele veio, ele se apresentou para mim, né? Ele veio me cumprimentar, foi um dos primeiros caras que eu conversei aqui na sala, ele parece ser tão legal e tal. E, cara, futuramente eu fiquei com ela, futuramente depois eu fiquei com amigas dela, né? Que eram as nossas colegas, mas que eu também não conhecia muito. Enfim, simplesmente porque eu fui o cara que me apresentei para ela, fui gente boa com ela e salvei ela do desconforto inicial. Então, coloque isso em prática. É muito fácil. Basta, no primeiro intervalo que rolar, você vai lá e fala com a pessoa que é nova na sua sala. Pode confiar em mim, que você vai ter bons resultados. Viu só? Eu não disse que eram dicas simples, fáceis de você implementar. Não é nada de extraordinário. Basta você sair um pouquinho da sua zona de conforto, ser uma pessoa mais sociável, né? E, claro, você tem que ter uma postura boa, você tem que ter um sorriso no rosto, sabe? Você tem que ser uma pessoa mais comunicativa. E isso tudo eu vou ensinar para vocês ao longo dessa semana. Fica tranquilo, cola em mim, que eu tenho certeza que vocês vão ter ótimos resultados. Mas agora eu vou falar uma coisa muito importante. Lembra que eu falei no começo do vídeo que era importante você colocar as minhas dicas em prática logo no começo do semestre? Então, como a gente está falando do início das aulas, eu preciso falar para vocês tomarem cuidado com a sua imagem social. É uma das coisas mais relevantes e que mais importa nesse ambiente, principalmente de escola, nem tanto de faculdade, mas de escola, as pessoas valorizam muito a aparência. Existe um gatilho mental chamado afeição. O que é um gatilho mental da afeição? As pessoas gostam de estar na presença de quem faz elas se sentirem bem. Então, se você for uma pessoa que está bem arrumada, que está com uma roupa bonita, que está com um tênis limpo, que está cheiroso, as pessoas vão se sentir bem ao seu lado. Diferente se você está suado, não tomou banho, não passou desodorante. Então, por favor, tomem cuidado com a imagem que vocês vão apresentar no começo das aulas. Isso é essencial, é uma coisa tão básica que eu não devia nem estar perdendo tempo aqui no vídeo explicando isso. Mas eu vejo muitos caras cometendo esse tipo de erro. E outra coisa que é essencial, cuidem da sua imagem online. A sua imagem online é o reflexo da sua imagem pessoal. Então, cuidem das fotos que vocês postam nos seus perfis, evitem fotos de baixo valor, botem fotos que demonstram que você é uma pessoa de alto valor, uma pessoa que é... Sabe? Evitem fotos na frente do espelho, existem fotos que demonstrem que você é uma pessoa depressiva, evitem postagens depressivas nas suas redes sociais. Lembre-se que no começo do semestre, as pessoas vão trocar Instagram, vão trocar Facebook, vão trocar WhatsApp. Certifique-se que você está apresentável na foto. A sua foto online é um reflexo de como você cuida da sua aparência na vida real. Então, você não pode, de forma nenhuma, ser desleixado. estar com uma foto de baixa qualidade, foto com filtro de cachorro, foto na frente do espelho, tire isso. Se você quer dicas, cara, de como bater fotos, cara, dá uma olhada no meu canal do YouTube, dá uma olhada nas minhas dicas, deixa aqui embaixo na seção dos comentários, por favor, que eu ajudo vocês a ter um perfil decente nas redes sociais. Mas, por favor, não cometam esse tipo de erro no começo do semestre. E a última dica que eu quero dar aqui pra vocês não queime o seu filme de bobeira. Esse ambiente de escola e faculdade, existe uma coisa chamada status social. O que é o seu status social? É a sua posição dentro de uma sociedade. Quando você frequenta uma escola, uma faculdade, você tem um status social, que as pessoas olham pra você e falam, esse cara é foda, esse cara é zoado, esse cara vale a pena eu trocar uma ideia com ele, esse cara não tem valor social nenhum, sabe? Então, você tem que ficar entre a zona neutra e a zona de alto valor. O que significa isso? Você não pode ser o cara zoado, o cara que sofre bullying, o cara que é esculachado, o cara que é ridicularizado. Por quê? Qualquer atitude que você fizer pode queimar o seu filme e abaixar o seu status social. E eu não tô aqui, galera, entrando no mérito de que isso é certo ou isso é errado. Eu tô dizendo o que acontece. Se você queimar o seu filme, as pessoas não vão querer andar com você. Você não vai conseguir fazer amizades, as garotas não vão te dar chance, né? Ou os garotos não vão te dar chance, enfim. Então, assim, você tem que tomar cuidado em como você se comporta nesse ambiente. Na questão da sua postura, que é uma coisa que eu vou ensinar pra vocês no próximo vídeo. Na questão da autoaceitação, na questão do seu comportamento, de como você responde aos professores, de como você fala, de como você se comporta. Porque uma atitude errada pode queimar o seu filme. Eu nunca me esqueço de uma história que aconteceu com duas garotas que eram extremamente populares, as patricinhas, sabe aquelas bonitonas? Elas decidiram, certo dia, pegar uma caneta e assinar os próprios nomes na parede dos corredores da escola. O que aconteceu? Acho que pegou nas câmeras ou algum professor viu e decidiu puni-las com a seguinte atividade. Elas teriam que limpar a própria sujeira que elas fizeram. Então, durante o intervalo do recreio, a equipe de limpeza deu a elas esponja, detergente, escovinha e elas tiveram que ficar no intervalo da aula lá limpando a sujeira que elas fizeram. O que aconteceu? Simplesmente, a escola inteira apelidou elas de faxineira. E, cara, isso com certeza feriu o orgulho delas, feriu a imagem social delas e prejudicou um pouco a experiência delas durante aquele período onde elas ficaram sendo zoadas. E foi um período grande, justamente porque uma atitude delas errada e também um pouco de exagero da parte da direção, mas tem gente que acha certo, tem gente que acha errado fazer essa exposição toda, principalmente porque foi no horário do intervalo. mas, de qualquer forma, é o que eu falei, uma imagem errada, uma coisa que você faz errada pode ferir a sua reputação e a imagem social é uma coisa muito importante nesses ambientes. E teve outro caso de um colega meu que decidiu roubar dinheiro da organização de uma festa, uma organização da festa que a gente estava organizando, né, e a gente tinha um dinheiro ali para pagar algumas coisas como convites, como comprar bebidas, enfim, ele decidiu roubar esse dinheiro e comprar um óculos para ele e aí depois ele ficou mentindo, não justificando aonde estava o dinheiro, enfim, cara, só sei que essa história espalhou e ele arruinou a reputação dele que era uma reputação até boa, o cara era famoso, o cara era popular, o cara ficava com garotas, só que daí começou a ser taxado de ladrão e simplesmente ele se arrependeu até a última, ele teve que trocar de faculdade de tão arruinada que ficou a reputação dele. Por isso, galera, pensem bem em cada atitude que vocês vão fazer, não seja o cara que comete bullying, não seja o cara que zoa os outros, sabe, tente se manter na zona neutra, seja o cara que faz brincadeira, seja o cara que faz piada, beleza, mas você também tem que saber o limite dessa piada que você está fazendo, se não está ofendendo ninguém, se não está sendo desrespeitoso com ninguém, porque, às vezes, como eu disse, você pode estar querendo ser o engraçadão, mas o tiro pode sair pela culatra e você acaba arruinando a sua própria reputação, beleza? Galera, no terceiro vídeo eu vou revelar para vocês as minhas dicas de postura, de comportamento e principalmente de comunicação, uma das coisas mais importantes que você tem que desenvolver para ser uma pessoa associável no ambiente de escola e de faculdade é comunicação, e no próximo vídeo eu tenho um segredo para vocês, eu tenho uma coisa incrível para vocês, então de forma nenhuma percam o próximo vídeo que sai no sábado às 10 da manhã, assistam o terceiro vídeo porque eu tenho uma surpresa para vocês que vai ser incrível. Então é isso galera, deixa aqui embaixo na seção dos comentários se você tem alguma dica de sociabilidade, o que você achou desse vídeo, o que você espera do próximo vídeo que a gente vai responder a maioria dos comentários e ajudar vocês no que vocês precisarem, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.